O Red Bull aí? Mas eu vou balançar, viu? Vamos levar mais três segundos aqui. Esse aqui tinha falado, vamos buscar lá o Red Bull pra ti. Não vou pagar não. Tio Bibi, tio. Robert, botou uma água minha pra essa lei. Chega de fingir que eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. E viver pra mim, pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, meu amor, tenho gostar assim. Meu amor, meu amor, chega de fingir que eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Meu amor, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, meu amor, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, meu amor, meu amor, acredite no final. Feliz, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Feliz, meu amor, eu não tô nem aqui, porque dizem eu quero ser feliz. Não, 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 não Eu quero mesmo a vida esperar e esperar e morar por si Eu quero mesmo a vida esperar e esperar e morar por si Vou decomentar Eu quero mesmo a vida esperar e esperar e morar por si